No alto dos galhos desta árvore, neste terreno do bairro Nossa Senhora Aparecida. O seu agemir foi o primeiro a ver o animal às 7 horas da manhã. Cheguei para trabalhar e ela já estava lá dando conta. Enquanto ela viu, me assustou. Por volta de 10 horas da manhã, chegaram equipes da polícia militar e bombeiros. Eles trouxeram equipamentos para fazer a captura do animal em segurança, mas as coisas ficaram mais difíceis, porque a onça desceu da árvore e fugiu. Ela atravessou o pasto correndo até chegar nesta moita, ao lado do muro e se esconder. A esta hora, a notícia da sussuarana já tinha se espalhado pela tranquila borda da mata e seus 18 mil habitantes. Ela correu para frente, só que não dá para ver. Essa turma subiu numa empilhadeira para ver o bicho. Pessoas foram para as sacadas, ninguém quis saber de mais nada. Parou o borda da mata hoje a onça. Se vai pegar, eu não sei, mas parou a borda, parou. Ninguém trabalha, ninguém faz nada hoje. Parada também estava fera. Aí o veterinário aproveitou para preparar um sedativo. O animal vem e o ser humano começa a agitar, então o animal vai ficando muito tenso, muito nervoso, fica complicado para trabalhar. O sedativo não surtiu efeito e a onça correu para o outro lado do pasto. Minutos depois, ela saiu em disparada. Passou pertinho da nossa equipe. Correu até entrar nesta casa. Feche o portão, João Paulo. Feche o portão, João Paulo. Eu fechei rápido lá para não sair. Foi bem rápido. É bem rápido, porque ela é esperta. Nós isolamos o local para que não corra risco dela fugir e vir atacar ninguém. As equipes dos bombeiros, IBAMA e da Polícia do Meio Ambiente armaram um plano para pegar a sussuarana. Jaulas foram colocadas na entrada do cômodo. Ela estava dentro desta estrutura de metal. Parecia acuada e tensa com a movimentação. Do telhado, os veterinários preparavam mais uma dose de sedativo. Só aí ela começou a sentir os efeitos dos tranquilizantes. Após cinco horas de operação, ela acabou entrando na gaiola. Nós trabalhamos com muita calma e dentro do tempo do animal. A gente tentou a todo tempo deixar ele calmo, tranquilo. A jaula com a sussuarana foi colocada na caminhonete do IBAMA. Ela foi solta numa mata fechada, ali mesmo nas serras de borda da mata. Graças a Deus não houve ninguém machucado. Tudo funcionou perfeitamente. Com o auxílio da Polícia Militar e o pessoal do bombeiro que deu um apoio para a gente aí. Essa é a segunda vez em menos de uma semana que uma sussuarana aparece aqui na região. No sábado, um rapaz de 23 anos foi atacado no bairro rural Pintos Negreiros, em Maria da Pé. Leander Rodrigues contou que tinha ido buscar água para os animais quando foi atacado por uma onça. Ele ficou bastante machucado, com ferimentos no corpo todo. Eu escapei por sorte de Deus. O Leander Rodrigues continua internado na Santa Casa de Itajubá, mas passa bem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.